Final de primeiro tempo na Arena das Dunas, e você vai ver o gol que abriu o placar, o Alder K17 Botando no cantinho da rede, fazendo um a zero pro ABC e partindo pro... Olha o Alisson, foi só falar nele que ele já ganhou o piquinho da chuteira, serviu, chiclete, bola chegou no Maxwell! Gol! Ampliando o placar, mas ó... Pode botar meio gol aí na conta do Alisson, ganhou a jogada na dividida, botou na frente, acelerou Deu o passe pro chiclete que serviu, o Maxwell disse, faz garoto! Frieza, calculista na frente do goleiro, só deslocou pro cantinho da rede pra ampliar o placar na Arena das Dunas Já havia conquistado o primeiro por isso campeão, então o Ranieri dando rodagem aí ao seu elenco Olha a batida de longe! Fez tudo certo! Fizinho, fica o bate e rebate no meio de campo, o Alder fugiu da falta, olha o Alder com o de zero, bateu de muito longe! E por cima do gol! Fez uma jogada que... Dá um chamão lá pra frente, dispara o Rodrigo! Proteção, olha o Alisson, cruzamento do meio pro Lauro! O Alder! O Alder! É! O ABC! E é dele de novo, Lauro! Lauder, camisa número 7 Marca o segundo Dele na Arena das Dunas O terceiro do ABC Sozinho, solitário Numa boa, numa mais Comemorando Ao estilo tipo Colômbia 3 para o ABC Festa nas arquibancadas da Arena